Oi gente, hoje eu vou trazer aqui para o canal mais um vídeo do Roda a Vinheta Então gente, hoje mais um vídeo E hoje é um vídeo para falar para vocês sobre uma coisa que já está acontecendo na minha vida Já tem acho que sete meses, sete meses e quinze dias basicamente Que eu trabalho em um serviço fora de casa Eu antigamente só trabalhava vendendo, revendendo avon, matura, essas coisas assim E no final do ano passado, em outubro, surgiu uma oportunidade de emprego para mim em uma papelaria Que quem acompanha os vídeos aqui do canal já viu eu mostrando o tour lá na papelaria Que é a papelaria mais que papel Eu comecei a trabalhar lá em outubro do ano passado Gravei para vocês já tour pela papelaria, mostrei tudinho que tem lá E hoje resolvi trazer um vídeo falando para vocês que eu trabalho lá Eu ainda não tinha feito um vídeo oficialmente contando que eu trabalho lá nessa papelaria Resolvi trazer esse vídeo hoje porque Inaugurou a filial da papelaria de onde eu trabalho Eu trabalho em papelaria mais que papel aqui no farol, no bairro onde eu moro E inaugurou ontem a filial em Baixa Grande Que é um bairro próximo de onde eu moro Que abriu a filial, abriu uma segunda loja E por abrir essa segunda loja Eu fui para lá para poder trabalhar no dia da inauguração E filmei um pouquinho para vocês lá Mostrei minha patroa Mostrei minha amiga Paloma que trabalha comigo aqui no farol E mostrei as três meninas que vão trabalhar lá na papelaria filial Que é a Paola, Inara e outra Paola São duas Paolas Mostrei as meninas também um pouquinho Mostrei um pouquinho do que tinha lá para servir na inauguração E filmei um pouquinho da gente atendendo Da loucura que foi do atendimento ontem Deu muita gente, então foi bem difícil Eu não consegui gravar muita coisa não Mas decidi gravar um pouquinho para vocês Andei um pouquinho dentro da loja Mostrei muito rápido assim Um pouquinho do que tem lá E se vocês quiserem um vídeo detalhado Parte 1, parte 2, parte 3 De tour pela papelaria, né? Na filial lá da papelaria Mais Que Papel em Baixa Grande Se vocês quiserem um tour, comenta aqui embaixo Que eu vou lá outro dia Para poder gravar o tour Todos os setores que tem lá E lá tem muita coisa fofa Muito mais coisas do que já tem na papelaria daqui De farol de onde eu trabalho Lá tem muito mais variedade ainda Então você já imagina a quantidade de coisa linda que tem lá Se vocês quiserem, né? Comenta aqui embaixo que eu posso estar indo lá E fazendo o tour Então agora, se muito rololô Vou deixar para vocês aí O vídeo, né? Da inauguração O vídeo, né? 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 O que é o meu canal? O meu canal? Essa aqui é a Inara Acho que quase todo mundo conhece Mas está tudo bem Tem duas pessoas por semana falando Lá? A gente já precisa de Cíntia não? Só a Moisés Oi! Vou comer também Vou comer também O que? O que? Amanhã O que? O que? O que? O que é isso? 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 O que é isso?